Para fechar as análises do Sistema de Controle Financeiro Completo, a gente vai ter a área de dashboards, que traz para você seis painéis de controle que são visualizados em telas exclusivas sem necessidade de rolagem vertical ou de rolagem lateral, ou seja, você consegue visualizar os principais indicadores e gráficos da planilha de maneira simples e rápida nesses painéis. Vamos dar uma olhada em cada um desses seis dashboards que a gente tem no Sistema de Controle Financeiro Completo 4.0. Para começar, a gente tem o dashboard de análise mensal, onde você vai selecionar um mês e um ano e você vai ver as receitas, despesas, lucro ou prejuízo e lucratividade desse mês específico, vai ver uma comparação desse resultado com a meta para cada um desses indicadores e ainda vai ter gráficos mostrando para você exatamente qual foi a receita e qual foi a meta, tanto de receita, despesa e lucro ou prejuízo, e você consegue ver também qual é o percentual de divisão de receitas entre os grandes grupos das contas de receitas e de despesas. Ou seja, é uma análise bem específica para você e você observa que uma vez que você altere o mês ou o ano, você vai ter todos os indicadores se alterando automaticamente. E isso é muito legal porque te ajuda a entender se você está tendo um resultado pior ou melhor em cada parte dessa planilha, dos lançamentos que você fez e dos resultados financeiros que você tem. A gente ainda vai ter o dashboard de análise anual que traz para você um compilado do ano, então qual foi o lucro ou prejuízo para aquele ano, gráficos de receitas e despesas e de contas a receber e a pagar mês a mês, onde você consegue visualizar quais são os piores meses que você está tendo, e algumas análises específicas de quanto você tem para receber e quanto você tem a pagar e ainda não pagou. Então são as contas a receber e a pagar aqui nessas análises. Vamos evoluir agora para o dashboard de análise de contas. Nesse dashboard, de acordo com a escolha que você faz de um grupo de contas específico, então vou colocar aqui receita com serviços, por exemplo, você observa que você já tem os valores para essa conta no ano, o quanto isso representa do total de receitas ou de despesas que você tem e gráficos específicos, tanto comparativo entre os grandes grupos de contas, como também específico para as subcontas de uma determinada conta específica. Então se eu fosse para receitas com produtos, você ia perceber que eu tenho uma variação percentual entre essas subcontas que eu tenho registradas no meu plano de contas. E obviamente você também consegue ver o quanto entrou ou saiu para aquele grupo mês a mês ao longo do ano selecionado. Para fechar, deixa eu mostrar os últimos três painéis de controle que a gente tem. O de análises específicas traz para você gráficos dos centros de custos, bancos, formas de pagamento e clientes ou fornecedores. O de análises de centro de custo, de acordo com a seleção de um mês, de um ano e de um centro de custo, você visualiza os seus principais indicadores e você também vai ter a análise comparativa anual, onde de acordo com dois anos selecionados, você consegue visualizar se você está melhor do que no ano anterior ou pior. Nesse caso, a gente consegue perceber que a gente tem muito mais receitas, que a gente tem muito mais despesas também, que no final das contas a gente está tendo uma vantagem em relação ao lucro ou prejuízo mensal, mas é uma vantagem relativamente pequena. Se a gente for analisar, a gente tinha aqui um lucro de R$50,00 em 2017, e aqui a gente está tendo um lucro agora de pouco menos de R$1.000,00. Ainda é uma quantia pequena, mas é justamente para exemplificar para você que você consegue fazer essas análises específicas dentro do seu sistema de controle financeiro completo 4.0.